BGA! Aqui de dentro do antário Terror do pacém do quebra Quebra, 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 quebra Vai põe e desina até o chão Vai põe e desina até o chão Tô com a mão do Siqueiro Gapão 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 Vai põe e desina até o chão Tô com a mão do Siqueiro Gapão 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 Tô com a mão do Siqueiro Gapão